O ano novo está logo aí e claro que eu não ia deixar de fazer aquela listinha aqui para vocês com os FPS táticos mais aguardados para o próximo ano, no caso 2023 aí. Vamos lá, porque tem muito jogo bom aqui para a tropa conferir. Ok, Inglês Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer uma lista bem especial aqui com os FPS táticos mais aguardados para 2023. Eu já comentei com vocês aqui que 2023 promete ser um ano inesquecível aí para os jogos, ainda melhor do que foi em 2013. Então vem comigo conferir aqui todos esses jogaços e após ver o vídeo, deixe aí também nos comentários quais desses jogos que você está mais ansioso para jogar e tal. Ou se tem outros jogos também que eu não trouxe aqui na lista, pode ser que aconteça também. Já se inscreve aí caso seja novo por aqui, porque esse canal é focado exatamente nesse estilo de jogo. Ok? Então foca na missão aí e vamos que vamos. Boa, 06. Padrão. Está bem atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Então, senhores, esse ano foi um ano meio complicado aí para os games, mas parece que 2023 finalmente vai compensar aí toda a espera e todas as nossas frustrações de 2022. É tanto jogo bom que eu nem sei por onde começar aqui. Tem para todos os gostos, é realmente uma coisa impressionante. Mas claro que aqui eu vou tratar apenas dos jogos de tiro tático, beleza? Então vamos lá para a nossa lista. Eu vou abrir a lista aqui com esse jogo que me chamou bastante atenção, que é o TATKAL Squad SWAT Storage. Nesse jogo, basicamente, você assume o comando de uma equipe da SWAT. Tem várias missões para fazer ali, bem no estilo Ready or Not, SWAT 4 e tal. Vocês já conhecem. Tem vídeo aqui no canal sobre esse jogo, vou deixar o link dele. Aliás, eu vou deixar o link de todos os jogos que eu citar aqui nessa lista. Todos os que eu já tiver feito vídeo, beleza? Eu vou deixar todos aqui na descrição para que você possa ver eles em detalhes, né? Porque aqui eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Se você quiser saber um pouco mais, se aprofundar mais sobre cada um deles, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Então, o jogo é um FPS tático policial, é bem promissor. Não foi confirmado que ele vai ser lançado em 2023 exatamente, mas é provável que a gente tenha, sim, alguma coisa relevante sobre ele. Talvez uma demo, um acesso antecipado, enfim. Os desenvolvedores já estão aí a todo vapor com o desenvolvimento, né? E o comprometimento do pessoal está bem interessante. Tem conteúdos e tal. Fiquem de olho nesse jogo, porque vale a pena. Próximo jogo da lista aqui é o Road to Vostok. É um FPS tático sensacional com temática de sobrevivência. Como o próprio nome sugere, o objetivo é enfrentar todos os desafios que se apresentarem ali no mapa rumo a Vostok. Eu já trouxe gameplay dele aqui no canal, é um jogo que eu gostei bastante. Tem uma curiosidade bem interessante sobre esse jogo, porque ele está sendo desenvolvido por uma única pessoa. E o cara está fazendo um trabalho, assim, incrível. Esse, sem dúvida, é um dos jogos mais promissores de 2023. Já tem até um roteiro dele, né? Com novos conteúdos e tal, para o ano que vem. E olha, esse jogo realmente tem um potencial enorme. E o melhor de tudo é que você já pode testar ele hoje mesmo. Porque tem uma demo dele em acesso antecipado na Steam. Então, corre lá e baixa para poder testar. E você vai ver que é um jogo realmente bem promissor. Vamos continuar aqui com IDI Origins. Mais um jogo excelente que promete trazer uma vibe aí mais de espionagem para os FPS táticos. Bem no estilo dos filmes da década de 80, de 90 e tal. Os outros dois jogos que eu citei agora há pouco, eles vão sair primeiramente para PC, ok? Mas esse aqui ele vai estar disponível para todas as plataformas já no lançamento. Inclusive, para a geração passada também, o que é muito bom para o pessoal que ainda está aí no PS4, no Xbox One. Enfim, vai ter essa opção aí. Essa série já contava com dois outros títulos, mas esse IDI Origins, ele vai ser um reboot, um recomeço para a série aí. Até porque os outros dois jogos, eles são um pouco mais antigos e poucos conhecem. Então, eu acho realmente interessante dessa rebootada aí na franquia. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal, caso você queira saber mais detalhes. Não tem data oficial ainda, mas muito provavelmente deve sair agora até o final de 2023. Beleza? Direct Contact é mais um jogo sensacional aqui dessa lista. É um jogo que foi muito comentado aqui nos últimos dias. Mais um FPS tático baseado em grupos de forças especiais, no caso aqui, operando aí no mundo inteiro. Mas esse aqui tem um grande diferencial em relação aos demais, porque além de estar sendo desenvolvido por uma única pessoa, assim como Road to Vostok, ele tem um segundo diferencial, que aqui no caso é o fato do cara que está desenvolvendo não ser um russo, em si um brasileiro, mesmo tem um BR aí tomando conta do negócio. Aí ao fundo está rolando o gameplay dele, o padrão de qualidade está insano, ainda mais em se tratando de um projeto solo, um jogo indie. investimento baixo e tudo mais. Realmente é muito impressionante. Esse jogo já entra na fase de acesso antecipado agora em fevereiro. E aí finalmente todos nós vamos poder testar ele tranquilamente. Esse jogo aqui é um caso especial, é o mais aguardado de todos, ao menos para mim. E o nome dele é Six Days in Fallujah. Jogo muito forte, jogo muito polêmico. Foi adiado recentemente para 2023. E agora a gente só precisa esperar mesmo a data, né? Para quem não lembra, o Six Days in Fallujah, ele vai contar a história da polêmica segunda batalha de Fallujah. Promete trazer uma experiência realmente bem imersiva. Uma história contada aí através dos olhos daqueles que realmente estiveram lá no conflito, né? O jogo não tem data oficial ainda, mas deve sair em algum momento de 2023. Até porque esse jogo já está sendo adiado há não sei quanto tempo, né? E agora ele voltou, voltou com tudo e foi adiado mais uma vez aí para 2023. Vamos esperar que agora de fato ele saia. Assim como os outros jogos, eu fiz um vídeo bem completo aqui sobre ele. Eu recomendo muito que veja, deu muita audiência, o pessoal discutiu bastante. Realmente é um jogo bem complexo, um jogo bem polêmico, né? Então caso queiram saber mais a respeito dele, dá uma olhada aqui na descrição porque tem o link para o vídeo completo. Esse ano eu trouxe alguns jogos aqui para o canal com a temática de terror tático e esse aqui foi um deles, que é o Conten, beleza? Conten é um FPS tático com elementos de terror, uma pegada ali sobrenatural. O jogo vai poder ser jogado tanto single quanto multiplayer e realmente parece bem promissor. Ainda não foram revelados aí mais detalhes sobre a história, então não vou poder me aprofundar muito aqui a respeito. Mas eu imagino que deva ser um dos focos do jogo aí, beleza? Se você gosta de jogos como o DTFO, por exemplo, que é o jogo mais conhecido nesse estilo de terror tático. Ou se você gosta do SCP Pandemic, por exemplo, com certeza vai gostar desse jogo aqui também, ok? Como sempre, tem vídeo dele também aqui no canal, todos os links na descrição. O V3 Comando é um FPS tático um pouco diferente desses outros que eu trouxe aqui, que são geralmente focados no PvE. Esse aqui é focado no PvP. Ele vai ser ambientado em locais fictícios do mundo inteiro, os mapas aí, né? Porém, esses mapas, eles prometem ser bem fiéis aos originais. Promete ser um diferencial do jogo aí. O jogo vai ter missões no mundo inteiro, com vários mapas, com estilo e gameplay diferenciado, segundo eles. Então, vamos aguardar pra ver aí. Esse jogo, ele promete apresentar aí uma experiência competitiva de 5 contra 5, meio que como um Rainbow Six aí, né? Porém, com a pegada de jogos mais antigos, né? Enfim, pra dar uma equilibrada, ele promete ter uma pegada mais pé no chão. A gente sabe que o próprio Rainbow Six acabou saindo um pouco disso, né? Dando uma viajada. E ele promete ficar mais nessa pegada um pouco mais realista. O jogo não teve data anunciada ainda, mas deve estar chegando aí em 2023 também. Total Conflict Resistance. Esse é um jogo que combina todas as mecânicas de um FPS tático convencional a uma gameplay no estilo RTS. Pois é. É muito interessante mesmo. E a melhor parte disso é que você pode ir agora na Steam e baixar a demo dele aí, jogar à vontade e conferir essa combinação meio inusitada. Confere lá e aí volta aqui pra poder dizer o que achou, beleza? Esse jogo também pode ser jogado tanto single, controlando a Yaa ali, né? Ou pode ser jogado em multiplayer também, com multiplayer cooperativo. É um jogo que chegou assim sem alarde nenhum. Eu não vejo ninguém falando sobre ele, mas não importa. Vai lá. Se você, assim como eu, tá bem ansioso aí pelo novo Splinter Cell, então saiba que já existe um FPS que pretende trazer bem essa vibe aí do jogo do Sunfisher, né? Só que numa perspectiva diferente, já que Splinter Cell sempre foi um jogo em terceira pessoa. E esse aqui deve ser um jogo apenas em primeira pessoa. Eu digo que deve ser porque a gente não tem maiores detalhes sobre ele ainda. Então, de repente, ele até pode ter um modo de terceira pessoa aí, não sei. Mas o modo que tá sendo divulgado é o modo em primeira pessoa. É mais um jogo dessa lista aqui que tá sendo desenvolvido por uma única pessoa. Esse tipo de coisa tem se tornado cada vez mais comum com as ferramentas de desenvolvimento que a gente tem hoje em dia, né? Isso tá tornando possível tocar um projeto assim inteiramente solo, que é muito interessante. Esse jogo especificamente, apesar de eu ter colocado nessa lista aqui, eu acho difícil que ele seja lançado agora em 2023, até por estar em um estágio inicial, assim, tá sendo desenvolvido por uma pessoa. Mas talvez role aí uma demo, né? De acesso antecipado. E poderia rolar agora em 2023, por exemplo. Não sei, a gente tem o ano inteiro aí pra poder ver isso. Com certeza a gente vai ter mais informação sobre ele aí ao longo do ano. Então, fique de olho porque esse jogo tem bastante potencial, ok? O Ozark é um jogo um pouco diferente desses outros que eu trouxe aqui, então ele meio que entra aqui como uma menção honrosa, beleza? Eu joguei a demo dele, trouxe aqui pro canal também. E gostei muito, muito mesmo, né? A história do jogo envolve bastante mistério, então a gente tem ali que investigar uma instalação onde alguns soldados desapareceram. É um jogo bem escuro, como vocês podem ver aí na gameplay. Tem muito aquela vibe de terror tático, assim como o Contemp, que eu acabei de falar agora há pouco. Mas com uma câmera diferente, né? Eu curti bastante o estilo do jogo. Lembrando que a demo dele está disponível na Steam pra quem quiser testar, beleza? Então, quem quiser ir lá baixar e testar, fica à vontade, vai lá porque vale muito a pena. O nome do jogo é Ozark. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desses novos games chegando aí pra 2023. Comenta aí também se eu acabei esquecendo de algum outro grande FPS tático que vocês acham relevante e que deveria estar nessa lista aqui pra 2023, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí 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 E aí